E aí, juventude pseudo-comunista! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós começamos algo diferente. Nós vamos começar aqui uma série. Essa série vai se chamar O Economês dos Presidenciáveis. Durante esse período, até o primeiro turno, que será realizado no dia 7 de outubro, toda sexta-feira nós vamos ter um vídeo comentando as principais características econômicas dos principais candidatos à eleição. Então, nesse caso, especificamente essa eleição, nós temos o maior número de candidatos desde a redemocratização. Por outro lado, eu não vou falar aqui de todos. Nós vamos fazer uma série abordando os sete principais candidatos. E o nosso critério de escolha são aqueles que estão à frente nas pesquisas, tanto do Ibope quanto da Atafolha. E hoje nós vamos começar com o candidato Geraldo Alckmin. A ideia é discutir as suas propostas ligadas à economia. Portanto, se você quer saber um pouco mais sobre o que pensa o candidato em relação aos principais pontos da economia, acompanhe e curta com a gente. Antes de começar esse vídeo, para você se contextualizar, toda sexta-feira nós vamos ter um vídeo falando sobre as características de cada candidato. Você vai perceber que ao longo desse vídeo eu vou pontuar macro temas. Por exemplo, o que ele pensa sobre privatização, sobre a reforma trabalhista, sobre a reforma da Previdência, enfim. E você vai poder comparar a cada vídeo, cada um desses temas. Então, vamos lá. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre o nosso candidato Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é candidato pelo PSDB. Além disso, tem como vice a senadora Ana Amélia. Os economistas que estão ligados ao seu plano de governo e principalmente à área econômica são Pércio Arida, Edmar Baixa e José Roberto Mendonça de Barros. Se você se lembrar, os dois primeiros são os dois formuladores do plano real. Tanto Edmar Baixa quanto Pércio Arida estavam ligados diretamente à formulação do plano real. Uma característica marcante do seu plano de governo nós vamos definir como sendo liberal. O primeiro ponto que eu vou comentar com vocês é sobre as privatizações. O candidato Geraldo Alckmin apoia as privatizações, porém, alega que não venderia e não privatizaria os bancos estatais. A sua postura em relação à privatização da Petrobras ela oscila em determinados momentos. Ele já se disse favorável, já se disse contrário às privatizações da Petrobras. Por outro lado, o candidato tem alegado que pretende quebrar o monopólio da Petrobras no refino. Além disso, pretende vender a distribuidora e os campos maduros do pré-sal da empresa. Segundo ponto, reforma trabalhista. O candidato Geraldo Alckmin é favorável à reforma trabalhista que foi implantada e aprovada durante o governo Michel Temer. Além disso, ele argumenta que a nossa legislação trabalhista ela era do século passado, autárquica e de cima para baixo. Terceiro ponto, reforma da Previdência. O candidato Geraldo Alckmin apoia a reforma da Previdência nos moldes que foi sugerido pelo governo Temer. Ou seja, de fixar uma idade mínima para a aposentadoria e de cortar alguns benefícios. Ele também considera corrigir os recursos do FGTS pela TLP, ou seja, pela taxa de longo prazo de forma a garantir remunerações acima da própria inflação. Uma outra característica defendida pelo candidato é a criação de um sistema único de aposentadoria tanto para servidores públicos quanto para elementos do setor privado. Ele também considera que o teto do INSS será o valor do benefício máximo. Para valores superiores ao teto do INSS deverá ser feita uma aposentadoria complementar pelo beneficiário, ou seja, por nós de forma a garantir esse valor superior e de forma até mesmo facultativa. Como mencionei, a ideia central é criar um sistema único de aposentadoria igualando direitos e eliminando privilégios. Uma característica que eu vou comentar em outros candidatos e que é importante vocês saberem aqui é que ele considera inviável o sistema de capitalização. Quarto ponto, autonomia do Bacen. Digo, autonomia do Banco Central. Ele considera a autonomia do Banco Central tão prioritária quanto a questão fiscal. Se eleito, pretende inclusive manter o atual presidente do Banco Central, Ilan, no cargo. Quinto ponto, abertura comercial. O candidato tem como uma característica e uma proposta a abrir a economia brasileira de forma que a participação do comércio exterior represente 50% do PIB. Além de maior abertura para o comércio exterior, ou seja, o maior grau de participação da nossa economia no comércio global, o candidato também pretende criar uma agenda de competitividade para o Brasil e firmar novos acordos bilaterais com outros países de forma a aumentar a nossa participação no comércio com outros países. Sexto ponto, modelo tributário. Uma das propostas do candidato naquilo que se refere à parte tributária está na criação de um modelo simplificado. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente hoje, quando você está fazendo uma compra, nem percebe, mas que está pagando cinco grandes tributos. ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. É aquela nossa sopa de siglas referentes a impostos no Brasil. Uma das ideias e propostas do candidato é essa simplificação tributária por um único tributo, o IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado ou Imposto sobre Valor Agregado, de forma a ser paga apenas uma vez no destino. Além disso, o candidato pretende taxar a distribuição sobre lucros e dividendos e acabar com a isenção tributária sobre o LCA e a LCI. Sétimo ponto, emprego. Uma das características e uma das propostas do candidato para a geração de emprego está em fazer as reformas necessárias e também estimular o ensino técnico. O candidato tem dito duramente, seja em entrevistas ou em debates, que é necessário aprovar as reformas estruturais da economia brasileira para que o país volte a crescer e isso indiretamente vai gerar cada vez mais emprego. Um ponto que você vai ouvir costumeiramente de todos os candidatos é dizer que essas reformas, ou seja, os ajustes, eles são necessários para a retomada da confiança dos investidores e, consequentemente, retomada do emprego. Um outro setor que ele tem argumentado que é emprego na veia, assim como outros candidatos que nós vamos falar aqui, está ligado às obras de infraestrutura. Oitavo ponto, setor bancário. Uma das características do candidato em relação ao setor bancário que ele pretende desregulamentar, abrir o mercado e, principalmente, trazer novos players, novos agentes para esse mercado de forma a dar mais dinamismo e aumentar a concorrência no setor bancário. Nono ponto, ajuste fiscal. Uma característica para o ajuste fiscal e apoiado pelo candidato é o ajuste fiscal via despesa. O que significa isso? O governo, perceba, é como você. Você tem receitas e despesas. Como é que você ajusta as suas contas? Ou você aumenta a sua receita, que, no caso do governo, significa aumentar tributação. Isso, o candidato é contra ao aumento da tributação. Então, uma outra forma que sobra para você fazer o ajuste fiscal é via despesa, reduzindo as suas despesas, ou seja, reduzindo a participação e o peso da máquina pública. Décimo ponto, dívida pública. O candidato pretende eliminar o déficit público em até dois anos. Além disso, pretende manter o teto dos gastos. Teto esse que você se lembra como uma medida aprovada nos governos anteriores. O déficit fiscal corroeu completamente a capacidade de investimento dos estados e municípios. Por isso que uma outra característica do candidato são as PPPs, parcerias público-privadas. Ou seja, trazer o setor privado de volta para a retomada dos investimentos, principalmente em obras de infraestrutura. O déficit fiscal. Meu estômago está com fome aqui, Brilha. Isso que eu comi empadinha lá, hein? Décimo primeiro ponto, o Estado. O candidato em seu plano de governo, o qual você pode acessar aqui, neste nosso vídeo, embora seja um plano de governo resumido, ele alega que o Estado é caro, inchado e ineficiente. Desta forma, uma outra proposta do candidato é diminuir o tamanho do Estado. E uma das suas propostas é cortar dez ministérios. Nessa mesma linha, ele pretende reduzir o número de senadores de três para dois por Estado. E da mesma forma, reduzir o número de deputados federais. Ou seja, essa é uma característica que volta a uma outra proposta do candidato. Reduzir o tamanho do Estado pela ótica da despesa. Ou seja, fazer um ajuste, o ajuste fiscal, pela ótica da despesa. Bom, para a gente sintetizar todos esses pontos que nós colocamos, qual que é a ideia central sobre o cunho econômico do candidato Geraldo Alckmin? Ele está atrelado a crescimento sustentado, com reformas, privatizações e aliado, o último ponto aqui, aliado às parcerias público-privadas. Ou seja, às PPPs, trazendo a iniciativa privada para a retomada do investimento. Juventude, esse vídeo tem apenas uma finalidade. Você pode mudar o Brasil. E a ideia deste canal é trazer informações para que você possa tomar a melhor decisão. Espero que não crie nenhum viés ideológico ou partidário ao longo das minhas apresentações. Mas a ideia é ser um pouco isonômico. Vou trazer uma ideia de uma forma imparcial para que você possa tomar uma decisão. Lembrando, este canal fala sobre economia. Portanto, os principais tópicos que comentei aqui serão e são sobre economia de uma forma geral. Se tiver dúvidas, sugestões, nos escreva. Na próxima semana teremos Ciro Gomes. Valeu, galerinha. Um abraço. Tchau.